salve galerinha todo mundo tranquilo bom agora vamos passar para a parte do plex media server né a gente já fizemos dois vídeos essa série tal o primeiro deles a gente aprenda a instalar configurar o play media vault instalou e configurou a parte definição que geral que era a senha hora a os discos os ficheiros usuários as partes compartilhadas serviço como ftp samba e ssh e o uol também não só ssh no segundo vídeo nós instalamos e configuramos o bit torrent e o uol que é um torrent ou servidor torrent né vamos dizer independente samba alone e para finalizar tudo isso aqui já fazer o plex media server tá é para quem não entendeu porque que eu fiz isso aqui tudo é o seguinte se quiser colocar ou tirar arquivo aqui dentro já com servidor de mídia por isso ftp o samba e para a manutenção o ssh bom se você já faz isso tudo e quer baixar alguma coisa já por torrente para assistir nesse servidor já baixa por aqui e depois quiser pode usar tv para copiar seu computador e etc e tal então por isso que eu acho que essa combinação aqui todos esses três vídeos faz um servidor de mídia muito legal para a gente inclusive esse ftp aqui pode ser um nas tá de backup da sua máquina do seu celular etc e tal só você instalar tp em cada um deles e mandar salvar o que você quer ali é um pouco manual mas enfim é você tá fazendo um backup vamos fazer assim nas nuvens mas na sua casa está tirando seu dispositivo guardando em outro né então vamos lá que precisa fazer vamos para o que interessa né primeira coisa vamos ver aqui óbvio é o mv extras eu já tive o meu mas vocês vão estar desativados esses dois aqui então é estejam seguros que tá ativado porque quem editar que que eu não sei ver se você quer né editar ativa e guarda aqui no e depois disso aí vamos ver aqui em plugin e vamos escrever plex tá aqui se não aparece esse plex pessoal fecha essa essa esse navegador reinicia seu mídia server tá pode ser por ssh pode tirar o tomado depois de volta embora não aconselhe mas reinicia ele vem aqui de novo ver se tá ativado que ele vai aparecer aqui tá eu tive esse probleminha então foi assim que eu resolvi é só depois de ativar aqui no mv extras reiniciar o sbp então vamos clicar aqui e vamos instalar e vamos dar um sim enquanto instalar a hora que tem massa lá aqui eu já volto e 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 bom terminamos aqui galerinha vou fechar aqui ele vai dar um aqui para ele atualizar a página que apareceu o bagulhete e e pás plex media server tá mais uma vez antes de para quem viu o aqui o filme torrent aqui antes de vir aqui fazer as coisas eu vou ver quem utilizador pegar meu usuário aqui é perdão 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 passa compartilhada pegar a pasta que eu quero aqui para quem viu também o filme do bicho torrent né que é o transmissão eu vou usar a mesma pasta que eu tô usando para ftp que eu vou poder acessar do computador eu vou usar a mesma parte que eu tô baixando meus torrents por aqui no mídia cena tá vou ver que a cl vou explicar para que já para vocês E aí E aí E aí e aqui vamos ativar aqui para leitura escrita do plex plex que é usuário e grupo tá deixa eu só verificar para só que esse aqui rapidinho tá beleza não é só isso mesmo vou dar um aplicar vou dar um aplicar e vou fechar pronto cachorrinho teve um piripa aqui e prender uma unha no colar dele voltamos agora que eu dei a a permissão da pasta aqui para mim para o plex né eu posso vir aqui para poder ativar vou ativar aqui vou falar onde que eu quero que ele faça as coisas tá é e vou ah aqui deixa eu escrever não deve ser não deve poder mudar a bom beleza vou vir aqui em guardar cadê eu ativar aqui aplicar eu vou dar um sim aqui bom pessoal aqui não tem muito o que fazer tá vendo é só isso aqui mesmo e assim como o BitTorrent também para quem viu o vídeo se você clicar aqui plex web client você vai achar o plex a o plex é um um pouquinho mais complicado que eu não deu para pegar ele como dando ali deixa eu voltar aqui para vocês não vai deixar ver não deixa eu fechar então para vocês verem caso vocês não queiram logar aqui vim plex e abrir aqui vou ensinar como é que faz assim como o BitTorrent você vai por nosso IP dois pontos e a porta só que o BitTorrent a porta 9091 né tá aqui não é isso o caso do plex a porta vai ser três dois quatrocentos e a ele não deixou abrir por algum motivo mas a porta é essa deixa eu o web ah tá aí é que você tem que pôr então barra web barra index html porque se você tiver esse endereço aqui você pode salvar ele como favorito ficar fácil de abrir então você abriu aqui ele vai abrir o plex tá é por isso que eu tô ensinando isso para vocês porque assim você pode por exemplo pegar aquele escrever aquele endereço lá pôr no favorito e clicar aqui para abrir não vai ter essa trabalheira todinha de ficar vindo aqui dentro do Open Media Vault tudo mais o Open Media Vault e o SSH eu já posso fechar botar porque eu não vou mais mais usar eles para nada tá bom teoricamente cancela é guardar o que que tem não salvo aqui salvo assim besteira então estamos aqui complexo beleza é o plex você pode fazer uma 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 conta com e-mail pode jogar com esses aqui eu vou logar com o meu Google é a primeira vez que eu logo no plex com o Google também então vocês vão estar vendo de primeira mão como é que funciona isso mas é simples como aqueles serviços que você logo com o Google mesmo que pode dar um entende aqui no nosso caso nós não queremos um Plex Pass parece aquelas propagandas de 1200 seu vendeira novo né tá fazendo se vendendo coisa nova na televisão compra um Plex Packs né não pois é nós não queremos um Plex Pass porque isso aqui é o seguinte se você fosse usar o Plex como um serviço igual Netflix da vida aí você teria que pagar como nós vamos usar só dentro de casa não precisa é dê um nome amigável para lhe ajudar a identificá-lo nos aplicativos Plex tudo mais você pode pôr o nome você quiser eu vou pôr aqui Resp Plex Resp Plex né tô inventando aqui tá você pode permitir que acesse a mídia fora da minha casa mas no final das contas aqui vai ser muito complicado de se fazer tem que ver se operadora vai te dar IP fixo você vai tentar configurar e configurar no IP da vida aí para para DNS tem que um cara uma bagulha de coisa que fosse que funcionar imagino eu tá apostar errado e pessoal pode ser que o Plex já passa tudo isso automático nos servidores deles coisa e tal eu não sei então já vou só desativar aqui tá bom eu não vou ativar e pronto e no final das contas pode ser um problema de segurança não sei se vai ter alguma coisa pessoal no seu nesse servidor seu tanto usando como FTP ou para mim já serve então eu aconselho a não vamos dar um próximo aqui bom terminou aqui eu vou adicionar uma biblioteca tá é vou ver aqui em filmes vou deixar o idioma será o que você quiser acho que não vai fazer muita diferença no final das contas mas eu aconselho colocar o certo porque depois que você vai mexendo com idiomas e legendas pode fazer diferença vou dar um próximo aqui vou procurar a pasta de mídia é você pode vir aqui ó deve diz que by label né e a gente fez lá um ou seja isso aqui são as aquelas passas que a gente criou lá dentro do do nosso admin ali do OpenMediaVault como eu falei que eu vou usar FTP para tudo eu vou deixar aqui FTP e eu vou mandar um adicionar vocês podem ver que inclusive já tem um arquivo aqui dentro ele era para ter uma pasta por aqui eu não sei cadê a pasta não deixa eu ver não não tá aqui não porque junto aquele arquivo lá que vocês viram que é para a gente testar eu coloquei uma pasta também mas não não sei onde tá não então tá bom vamos vir aqui de novo aqui não deve diz que by label né e eu vou ver que aqui FTP e vou adicionar que é a pasta que a gente tinha criado que a gente tá usando para basicamente tudo né e vou vir aqui adicionar biblioteca nesse momento tá aqui ela só pode adicionar outra biblioteca por exemplo se você tem uma pasta só para música dentro da FTP você criou uma pasta vídeos uma pasta seriados uma pasta música uma pasta fotos tá aqui você vai criando para cada um desses a música e seleciona não sei o que dar o próximo escolher a pasta e tudo mais criou todas as bibliotecas que você quer vem aqui dar um próximo é não vou colocar isso aqui por agora que a gente vai fazer isso aqui de outra maneira tá mas vou concluir já mostra como é que vai fazer para acessar o celular e tablet beleza é nós vamos vir aqui então em filmes olha só ele deve estar adicionando ainda vamos deixar ele trabalhar um pouquinho aí bom galera o problema ele foi outro tá eu vou ensinar para vocês como é que eu corrigi ele se vocês colocarem a pasta errada é só vocês virem aqui ó bibliotecas nos três pontinhos aqui ó e o a viagem que eu tinha feito os três pontinhos daqui tá é mas só vim aqui ó no mais para adicionar biblioteca nova eu vim com esse vídeo de novo pois o nosso belo português novamente tá e vem aqui adicionar na pasta em vez de vir aqui clicar em FTP como eu fiz mas eu acho que esse não tá errado problema que é o MKV eu acho que ele cadê não vai ler ou alguns MKV não vão ler isso é problema do formato MKV tá é uma coisa complicada mexer com MKV mas enfim e olha só FTP Guarata como pasta tá vendo dentro da casa bom eu só vim aqui cliquei nesse nesse FTP aqui mas pode ver que a mesma coisa é o mesmo caminho isso não não deveria interferir mas eu vim aqui tô mostrando para vocês porque acabou de dar problema no meu aqui tá e tal eu vou vir aqui em pá e vou adicionar e daí terminou de fazer aqui você vem adicionar na biblioteca eu não vou eu cancelei eu não vou deixar de novo só fazer mais um aqui embaixo tá aqui Vingadores tá a pasta que eu fiz chegou adicionado no jeito eu vou apagar aqui sim ok ficar só um mesmo você não vai botar para fazer o serviço duas vezes tá aqui Vingadores tá aqui filmes tá aqui Vingadores tá tá aqui o filme é não tá abrindo por enquanto porque tá copiando ainda então nenhum próprio servidor tem esse arquivo ainda inteiro eu vou esperar terminar de copiar e já volto para vocês vocês já viram que apareceu como eu copiei agora no caso dos dois arquivos para aparecer mais de um item né eu já mostro para vocês os dois inclusive tem a energia da SRT vamos ver se ela vai sincronizar e vai tocar eu não sei ainda mas enfim vou esperar terminar de copiar e já foto para vocês de qualquer forma o que acontece é se você aciona a pasta errada se der para não aparecer as coisas você pode vir aqui primeiro e falar examinar arquivos da biblioteca e se não der certo você vem adicionar como eu adicionei com a pasta daquele outro jeito que não deve interferir mas vai que né e já já eu vou bom galera terminou de copiar aqui é só para esclarecer também para vocês eu copiei tudo por FTP tá é bom então acontece o seguinte se eu vim aqui e mandar analisar ou mandar examinar arquivos da biblioteca ou atualizar todas as informações nenhuma dessas opções aqui vai me resolver o problema tá porque dentro da vamos dizer assim isso aqui é uma pasta dentro dela tem a paixinha do Avengers e deveria ter mais um monte de arquivos aqui o que acontece exatamente esse problema você tem que abrir como FTP ou como samba ou como compartilhamento do Windows não importa muito então com como você vai abrir isso para fazer esses procedimentos desde que você faça de alguma dessas maneiras tá que acontece aqui aqui dentro da pasta FTP o que a gente tem que fazer é o seguinte não pode deixar arquivos solto assim eu achava que não ia rodar por ser MKV embora pouco provável porque normalmente hoje tudo roda quase todos os formatos mais famosos o problema aqui é outro a gente tem que criar uma pastinha porque seria a seria a não estava certo só para criar uma pasta tá só para criar uma pastinha mesmo então bom agora que eu pus uma pasta aqui vocês vão ver que eu vou poder é criar uma bebida nova né bom se eu tivesse jogado para dentro da pasta da Avengers daria certo também mas eu já fiz assim para organizar vou criar uma biblioteca nova biblioteca de séries de TV vou avançar aqui vou procurar a pasta dentro de FTP seriados e vou dar um adicionar aqui adicionar a biblioteca nesse momento já vai aparecer aqui aqueles dois lá né aqueles dois episódios inclusive vocês lembram aqui ó vamos analisar aqui agora dentro da pasta Vingadores ele apareceu apareceu alguma coisa e dentro da parceriada ele apareceu duas coisas dois arquivos tá ou seja dois arquivos um arquivo cada pasta que você tiver aqui dentro de FTP que a nossa raiz duplex você vai poder pôr os conteúdos dentro dela você não pode pôr conteúdo nessa entre aspas né raiz bom aí tá aqui vamos assistir um episódio aqui vamos ver como é que vai se se comportar eu não sei resolução mas esse aqui resolução não vai estar lá muito boa e eu acho que tá fazendo aquela buscando aquelas informações coisa e tal não sei nem se vai achar mas era para tá tocando já nesse momento agora eu não vou cortar não para saber que a gente tem que aprender mesmo nunca tinha mexido com esse plex na minha vida não é olha só eu tava clicando sempre para tocar aqui né vim aqui ficava clicando aqui clicando e clicando não aparecia nada não aparecia nada achando estranho coisa e tal tá aqui no canto aqui ó não sei o que tá fazendo de errado não mas enfim galera bom aprendendo né tá aí o vídeo tá aí a qualidade tá bem ruim isso aqui tem um motivo para a qualidade tá tão ruim mas tá aí eu posso fazer um scroll poste no volume de repente ficou alto pra caramba eu quero fazer o teste com esse futurama aqui por um motivo muito específico o motivo específico é porque tem um srt aqui dentro uma legenda tá e eu quero ver se a gente não funciona e acho que ainda tá processando alguma coisa lá funcionou vamos adiantar que a gente tem legenda se tiver vai ser só o ouro né porque aí a gente pode ver filme legendado ainda tá processando isso aqui mais ou menos não tá tão pronto a esse futurama aqui considera a mídia primeira vez ele tem esse prazinho aí o Sheldon acho que já vai ver se vai estar melhor ou não mas só para título de tudo esse que eu tô fazendo pessoal enquanto tá calculando esse estranho atrapalha um pouco cabrinho também tá você tava dando para o SBR várias tarefas de uma vez só pode ver que se eu vim adiantar aqui para frente igual eu fiz com Avengers não tá funcionando ainda ainda tá sendo carregado aí alguma coisa mas só para a gente fazer o teste se eu vier aqui no Avengers eu posso vamos começar bem nisso de novo ele já é bem mais instantâneo tá vendo esse filme já tá aqui há um bom tempo sei lá uma hora e meia ou duas já de acordo com as gravações e coisa e tal entendeu então olha só funciona funciona tá funcionando muito bem eu só quero ter esperar e tem mais chocolate aqui para poder testar esse futurama mas eu vou fazer diferente eu vou já instalar no celular que eu seja para qualquer dispositivo Android vai funcionar da mesma maneira e lá dentro eu já mostro o futurama para você que é bom que dá tempo de fazer essa parte do vídeo e dá tempo de calcular então bom recapitulando sobre essa parte do acesso né você vai poder vir aqui no endereço ponto 340 tem seus 400 né barra web barra index HTML salva como favorito que no caso do Chrome é só a clicar na estrelinha aqui é clicando na estrelinha deixa eu fazer para vocês verem vocês podem vir aqui por exemplo em barra de favoritos concluir aqui quando você abrir se você tiver já mais de uma você só vem a raça para cá então você vai poder colocar como sei lá primeiro aqui né clicou já vai para aquela página que você salvou eu só vou excluir que eu não quero isso aqui aqui e vamos lá vamos para o Android então que eu vou mostrar para vocês como é que faz um dispositivo Android bom galera do Android para falar a verdade também é muito simples de fazer a gente vai vir aqui no Play Store vai procurar aqui pelo Plex e manda instalar sim que ele está lá e vai vir aqui então e abre mesmo caso do computador eu vou fazer o login no Plex com o Google Chrome tá lembrando isso aqui é local na sua rede Wi-Fi na sua rede doméstica então você tem que tá dentro da sua Wi-Fi estando no Wi-Fi a gente vai botar aqui então olha só ele já achou ele já achou o meu o meu media o meu media server daqui de casa vamos ver aqui então ativar envio da câmera eu não quero ativar tá é vamos ver configuração bom não sei deixa eu ver como é que é isso aqui pois é galera ele já pegou automático eu não precisei fazer nada só instalar agora nunca tinha colocado Plex no meu celular e nunca tinha mexido com Plex na minha vida com conta de de Google né mas olha só eu fico sem ter como ajudar vocês se vocês não for automático que eu não sei nem que acontecer ele já achou ele tá todo pronto ele tá no Wi-Fi ele já deve ter escritar meu Wi-Fi achar desse servidor tá então é só tá aqui então Futurama Young Sheldon e o Avengers então série de TV que é uma das bibliotecas que eu fiz filmes é outra biblioteca que eu fiz fotos eu não tenho nenhuma aqui poderia adicionar a biblioteca de fotos assim como poderia pôr mais bibliotecas e uma coisa legal que eu vi aqui você pode fazer envio de câmera só você pode é aí tem que assinar o Plex Pass né que a gente não acionou no começo para usar ele como um backup da sua câmera tá então chegando em casa conectou na Wi-Fi ele já vai começar a fazer o backup automático suas fotos para esse servidor seu e depois você pode simplesmente abrir o computador por FTP ou por 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 Samba ou a rede do Windows né e copiar para o seu computador fazer seu backup mas é bem interessante eu não sabia disso aqui não eu acho que vale a pena a gente ver o seguinte a qualidade do vídeo é ajustar a qualidade automaticamente é isso aqui vai falar que vai fazer de acordo com a velocidade da sua rede então assim eu acho interessante isso aí sincronização eu não quero usar dados móveis tá não quero usar nada disso aqui eu acho que esse daqui daqui nada mais vai ter de interessante para a gente não é bom se quiser mandar um dispositivo para o Plex aqui e coisa e tal legendas geral automaticamente não acho legal porque normalmente gera errado sincronizado e coisa e tal mas é isso aí cara não precisa fazer nada para falar a verdade eu não sei nem que eu posso ajudar vocês nessa parte aqui não mas bom vamos lá aqui do Futurama por causa da legenda né ele aparentemente eu já tô escutando aqui fora não tô fazendo início já tá já tô ouvindo o Futura tava ouvindo Futura motoká já né deixa eu abaixar o volume aqui para conversar eu tava ouvindo Futura motoká já tá tá vendo aquela barrinha laranja até onde ele já carregou ainda não sei se é no celular ou se é no próprio Media Center eu vou dar uma olhadinha para vocês o que eu vou dizer é não aqui no Media Center acho que ele já já deixa eu ver ele vai abrir legenda não tá rodando ainda então vamos ver o seguinte opção de produção qualidade legenda é desconhecido SRT externo tá selecionando isso pronto aí a nossa legenda e beleza podemos ser feliz mas realmente parece que ele carregou só até essa parte mesmo ainda não mas esse aqui esse negócio questão de carregar aqui eu acho que isso aqui é mais questão daquele daquele pensamento que tava fazendo por ser uma mídia nova tá do que qualquer outra coisa eu falei que agora não bom tá aí tá tocando no celular vocês estão vendo né é eu virei orientação não sei nem se o programa vai virar orientação para mim eu espero que não fique virado de lado para vocês que eu não vou trocar a orientação do celular só nessa parte do vídeo eu acho tem que ver se vai ser viável na edição mas enfim pessoal tá aí tá bonitinho tá funcionando vendo olha só tá aí o episódio é esses paus que estão dando aí porque não tá carregando tudo é porque acabei de adicionar mídia né tem que esperar lá o próprio sistema que processar eras e tal no controle já fala que tá pronto ó eu sei que eu posso tocar no próprio computador mas é isso aí galera eu vou pausar aqui pronto fim de conversa funcionou eu espero que tenham gostado tem ficado feliz eu acho isso aqui super legal e útil não é só por exemplo um code da vida um media center da vida que você pode pôr a mídia direto na pendrive dele ali e se não abrir um Netflix tem que pagar e usar né você pode escolher suas próprias mídias e fazer streaming dentro da sua wi-fi para toda a sua casa com os postivos vocês quiserem eu achei super interessante isso foi pedido de algum algum se não me engano foi de alguém uma comunidade do do facebook mas vocês deixarem a sugestão de vídeo aí na nos comentários ou deixarem na nossas redes sociais eu também posso tentar realizar fazer e realizar o processo para vocês tá eu espero ter ajudado vocês aí espero que tenham gostado e até a próxima galerinha se inscreva no canal e ative o sino de notificação se você gostou do vídeo deixa um like se não gostou deixa um dislike tem alguma dúvida ou sugestão pode deixar um comentário pra gente não se esqueça de verificar as nossas redes sociais e também o nosso site temos todos os conteúdos disponibilizados em pdf para download e aí